2 de junho será o dia que no Clube Atlético Baipendi teremos os festejos de 50 anos do Clube de Bolão 2 de junho. Com a palavra o Sr. Ronald Kentoff. Ok, simplesmente para dar algumas informações, um relato que a gente vai fazer nessa data que está se aproximando, que é agora o próximo dia 2 de junho, onde o nosso grupo completa 58 anos de existência. Nesse grupo, minha esposa e eu, nós já participamos há 36, 37 anos mais ou menos que nós estamos participando e conhecemos alguns dos fundadores ainda que lamentavelmente hoje já não estão mais entre nós. Mas a gente vai procurar coletar alguns dados para que a gente possa, nesse dia 2 de junho, onde nós vamos fazer um jantar festivo e fazer um breve relato sobre os acontecimentos que houveram pelo menos durante esse período que a gente participou e sobre algumas informações que nos foram deixadas pelos que nos antecederam também no nosso grupo. Certo. Recentemente vocês tiveram duas perdas dentro do clube que representam justamente a parte histórica do Clube de Bolão. Queria que o Sr. falasse um pouco sobre isso. É, da parte histórica, naturalmente, seria só a Dona Olga Geffert, que foi um dos que foram antecedentes a nós, né, que o Sr. Erick Geffert e a viúva faleceu agora na semana passada. Do outro casal, que é a Eleonora Klein, essa já era a mais recente, né, era a dos mais novatos, a dos mais antigos justamente que participaram conosco, foi a Dona Olga Geffert. Certo. Qual é o dia da semana que vocês reúnem o grupo para, então, justamente praticar o Bolão? Nós reunimos todas as segundas-feiras. Segundas-feiras nós reunimos. A nossa festa, na realidade, como é o dia 2 de junho, cai em uma segunda-feira, mas nós vamos fazer essa data festiva, quando a gente quer estender um pouquinho mais as festividades, nós vamos realizar ela no dia 7, dia 7, no Salão 2, no Clube do Atlético do Bairro de Líder. Tá certo, então, eu agradeço a contribuição. Ok.